Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Guia-me para quem Tu nem Te confie Sobre as águas eu camin Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Tudo o que já estive Tudo o que já estive E minha fé será mais firme Senhor, Senhor Senhor, em Tua presença Guia-me para quem Tu nem Te confie Guia-me para quem Tu nem Te confie Guia-me para quem Tu nem Te confie E minha fé E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em Ti descansarei Eu sou Teu E Tu és meu Eu sou Teu Eu sou Teu